Olá, boa noite! Procon recomenda cuidados com a qualidade dos produtos nas compras para o Dia dos Pais. Problemas no Guaíba alertam para a necessidade de plano de gestão e controle da água em Porto Alegre. Operação Avante duplica número de policiais na região metropolitana. Estudantes chinesas conhecem o norte do estado através de projetos de intercâmbio. Mutirão auxilia mães no reconhecimento da identidade biológica dos filhos. E no Dia do Garçom, bandeja e poesia equilibrados na mesma mão. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Domingo é Dia dos Pais, mas este ano, por causa da crise, muitos filhos vão dar presentes mais em conta. Mesmo assim, é preciso ficar atento para garantir uma compra segura e evitar aborrecimentos mais tarde. Dia dos Pais com presentes mais modestos. Esta é a intenção de muitos filhos que este ano estão controlando gastos e garimpando aquela lembrancinha que caiba no orçamento. Pretendo comprar uma camisa ou uma calça, alguma coisa assim, alguma roupa para ele. Eu comprei um chinelo do Grêmio para ele. De acordo com a CDL, o valor médio de compras no Dia dos Pais, em 2016, será em torno de R$ 130. Esse é o melhor dos cenários. Com relação ao volume de vendas, a Fecomércio prevê queda de 8% na comparação com 2015. Desemprego e perda do poder aquisitivo são alguns dos fatores que causam essa retração. Diante da crise, os lojistas estão fazendo de tudo para atrair clientes. O que a gente procura fazer é bastante promoções. Tentar fazer um atrativo para que as pessoas consigam ainda poder comprar para os pais. Bastante promoção na loja. Tentar fazer uma exposição bonita para que o cliente entre até a loja e compre. Com muita criatividade e pesquisa, é possível comprar um bom presente para o coroa gastando pouco. No camelódromo de Porto Alegre, por exemplo, tem produtos entre R$ 6 e R$ 10, como chaveiros e canecas. Quem pensa em investir mais, pode adquirir uma camiseta por R$ 20 ou dois pares de sapato a R$ 129. Mas, diante de tantas ofertas e variedade de produtos, o consumidor deve ficar atento aos seus direitos. Não levar produto defeituoso da loja, pesquisar preço antes de comprar e cuidar muito quando ele for comprar em sites. Fora a relação que o Procon disponibiliza no seu site, existem muitos outros que estão para aplicar golpe. Então, tome muito cuidado com o preço muito abaixo de mercado. Quem quer ter garantia no produto, tem que ter a nota fiscal. A nota fiscal, além de assegurar todos os direitos que o consumidor tem com relação à garantia, além da garantia, um defeito que vem a aparecer, que nós chamamos de vício oculto, pode ser alegado se tiver a nota fiscal. Sem nota fiscal, não tem nada, só o produto por alguns dias. Caro ou barato, não importa. O melhor presente que um pai pode ganhar de um filho não está nas lojas. Amor, carinho, dedicação, obediência. Essas são coisas fundamentais aí. Os últimos problemas envolvendo alterações no cheiro e no gosto da água de Porto Alegre acenderam a luz vermelha para a necessidade de um plano de gestão e controle da qualidade do produto captado do Guaíba. O alerta é da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. No verão, são as algas que deixam a água verde, mas com gosto ruim. No inverno, há dois meses, a suspeita recai sobre a indústria. O fato é que a água em Porto Alegre está com gosto cada vez mais desagradável. E não há um plano de prevenção em caso de incidentes, como secas ou derramamento de produtos tóxicos. O alerta vem da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Os técnicos dos órgãos que trabalham em DEMAI, Corsã e os outros órgãos dos municípios, eles têm condições de resolver. Só que a gente sabe que falta o planejamento. Falta o planejamento de integração entre esses órgãos de abastecimentos. Falta o planejamento de integração com os órgãos de controle ambiental, com os atendimentos de emergências, com defesa civil, para de uma forma planejada e poder agir de forma organizada e saber em condições, rapidamente, em curto prazo, poder resolver a situação. Desta vez, a empresa Centralique está sendo apontada como causadora do problema da água na capital. Mas especialistas dizem que as causas são várias. Uma delas é a qualidade dos rios que abastecem Porto Alegre e região metropolitana. Rio dos Sinos, Gravataí e Caí estão entre os dez mais poluídos do Brasil. Além de receberem toneladas de resíduos da indústria, também são depósito de esgoto. Apenas 15% do esgoto das cidades próximas a esses mananciais são tratados. O restante é jogado nos rios. O esgoto domiciliar é uma pressão muito forte ainda nos recursos hídricos da nossa região. Talvez mais intenso do que todos os outros. Pelo volume, vamos pensar, são quase 4 milhões de habitantes em toda a região metropolitana. Tudo isso está sendo impactado. Qual é o volume disso que é tratado efetivamente? É muito baixo proporcionalmente. Alimentos estragados ou sem procedência à venda. O Ministério Público apreendeu hoje mais de uma tonelada de produtos irregulares em supermercados de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Agentes da Vigilância Sanitária inspecionaram cinco estabelecimentos. Encontraram alimentos com validade vencida, latas amassadas, carne sem identificação e mal refrigerada. As investigações começaram em junho, a partir de denúncias feitas por consumidores. O incremento de horas extras e diárias vai duplicar o efetivo da Brigada Militar na região metropolitana de Porto Alegre. Os policiais vão ser remanejados de municípios do interior e da própria capital, para atuar especificamente na Operação Avante, que teve a terceira fase lançada hoje. A solenidade que reuniu o Comando-Geral da Brigada Militar foi realizada no Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre. Mais de 400 policiais militares passam a atuar no eixo Porto Alegre-Novo Hamburgo. A área concentra quase 80% do total de ocorrências que mais causam transtornos à população. A Operação Avante teve início no final de janeiro. Foram mais de 1.500 prisões, mais de 1.000 armas apreendidas, mais de 50 quilos de droga apreendido. Também foram recolhidos 225 mil reais sem procedência e fiscalizados 88 mil veículos em barreiras móveis. A nova fase integra o Plano Estadual de Segurança, anunciado no final de junho, que prevê aporte de recursos. Apesar das dificuldades orçamentárias financeiras que o Estado e o Brasil sofrem, o governador Sartori autorizou esse investimento na segunda fase, que importa em 166 milhões. Desses, 52 milhões destinam-se a atender diárias e horas extras. Apresentados em Novo Hamburgo, os agentes da Operação Avante que vão atuar no Vale dos Sinos. 47 policiais passam a reforçar o efetivo da região. Durante a tarde, o grupo recebeu informações sobre os índices da criminalidade local e as áreas com maior número de ocorrências. O foco do trabalho vai ser o combate a crimes como homicídio, furto e roubo. O tempo segue firme na região leste nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, sol com algumas nuvens, máxima de 20 graus. Mesma situação no Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, a umidade do ar chega aos 92%, mas não chove. Mínima de 9 graus. No litoral norte, dia ensolarado e pouca nebulosidade. As marcas chegam aos 21 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, conheço o garçom poeta do Vale dos Sinos. E depois do intervalo, projeto de intercâmbio leva estudantes chinesas a passo fundo no norte do estado. A gente volta já. A sexta-feira vai ser de tempo firme e temperaturas amenas no norte do estado. Na serra, dia de sol com aumento de nuvens na parte da tarde. Em Caxias do Sul, mínima de 16 graus. No Planalto, dia ensolarado. Em Passo Fundo, a mínima vai ser de 5 graus. No noroeste, o sol aparece entre poucas nuvens. Máxima de 21 graus em Ijuí. Comércio turbinado. Pelo segundo mês consecutivo, o agronegócio bateu recordes de participação nas exportações gaúchas. Conforme levantamento da Farsul, em julho, o setor respondeu por 76% das vendas externas do Rio Grande do Sul. Do total de 1 bilhão e 700 milhões de dólares comercializados pelo estado, 1 bilhão e 300 milhões foram provenientes do agronegócio. Quase 40% desse montante é resultado de transações com a China, principal destino das vendas do setor. Não ter o nome do pai na certidão de nascimento ou na identidade é um problema que muitas pessoas enfrentam por toda a vida. Uma falta que é mais do que mera burocracia. Para mudar esse retrato, a Defensoria Pública criou o projeto Pai Presente. O objetivo é garantir o direito de se ter o nome do pai no registro civil. Hoje, um mutirão no Largo Glênio Pérez divulgou o projeto e orientou a população. O direito de ter um pai e saber a verdadeira identidade é de todos. Mas a figura paterna não faz parte da vida de muita gente. Buscando mudar essa realidade, o projeto Pai Presente auxilia na inclusão do nome do pai no registro civil. No mutirão, a Defensoria Pública dá orientações jurídicas e explica por que o reconhecimento da paternidade é essencial. É uma questão de dignidade para a pessoa ter. Na sua certidão de nascimento, ter nos seus documentos o nome do pai, o nome da mãe. Eu sempre digo assim para os meus assistidos, a gente não pode obrigar um pai a dar carinho para um filho. Mas a gente pode obrigá-lo a registrar. Somente este ano, em Porto Alegre, o projeto já enviou 370 cartas convidando mães que tenham registrado os filhos apenas no nome delas para comparecerem à Defensoria e indicarem o suposto pai. Quando necessário, elas são encaminhadas para teste de DNA gratuitamente. São realizados em média 230 exames por mês. Em casos em que o suposto pai não reconhece o filho, é necessário entrar com uma ação judicial. E se ele se negar a fazer o teste, a paternidade é presumida e o registro é realizado. Mas aqui o objetivo é mostrar que a presença do pai é importante e não apenas o nome na certidão. Do grande contingente, por exemplo, hoje de menores internos que nós temos na fase, que é a antiga FEBEM, mais de 90% deles ou não tem pai registral ou não tem pai presente. Então, nós vemos muitas vezes mães heroínas que tentam suprir essa necessidade. A gente diz mãe que é mãe e pai. Mas, na verdade, psicologicamente falando, a mãe e o pai, elas têm funções diferentes na vida de um filho. Apesar de nunca ter feito o registro, o pai de William sempre esteve por perto. E o plano era corrigir a falta do nome na certidão. Mas, há dois anos, Carlos Humberto faleceu. E hoje, a avó paterna e a mãe vieram garantir o direito de William de ter o nome do pai. Bernadette vai fazer o exame de DNA, reescrever a história de William e realizar o desejo de Carlos Humberto. Já tinha corrido para fazer isso aí, para cumprir a última vontade, o pedido que ele fez para mim, né? Cuida do meu filho. Eu estou fazendo, né? O nome dele. Isso, nós temos. Liberados recursos para municípios afetados pelo clima. O Ministério da Integração Nacional autorizou a transferência de R$ 12,6 milhões para obras de emergência em municípios atingidos por desastres naturais. Entre eles, Santiago e Faxinal do Soturno, no centro do estado, que foram prejudicados por chuva intensa e granizo no ano passado. A verba é destinada à recuperação de pontes, bueiros e pavimentação danificada. Da China para o Brasil. A gente mostra agora uma aventura de duas chinesas de 18 anos que atravessaram o mundo para fazer um trabalho voluntário aqui no estado. A reportagem da UPF TV, nossa parceira na região norte, nos apresenta essa história de troca de experiências e de culturas em uma escola municipal de passo fundo. Você já imaginou viajar por mais de 20 horas, percorrendo mais de 16 mil quilômetros, para realizar um intercâmbio voluntário? Essas duas chinesas vieram de Pequim, cidade que é conhecida pela superpopulação. Mais de 10 milhões de habitantes. Elas fizeram esse trajeto e estão no Brasil há uma semana, realizando atividades com crianças de uma escola do bairro Leonardo Ilha, de passo fundo. Nas atividades, Cintia e IEF misturaram a cultura chinesa com a brasileira. Para elas, essa oportunidade está sendo única. O projeto aqui em passo fundo está indo muito bem. Eu estou gostando muito das crianças. Os brasileiros são muito amigáveis para a gente e eu estou muito feliz de poder mostrar a cultura da China para eles. A vinda delas para o Brasil foi por meio da IESEC, organização sem fins lucrativos que proporciona a jovens do mundo inteiro oportunidades de descobrir e desenvolver potenciais. A IESEC é uma corporação de jovens do mundo inteiro em que a gente realiza esse tipo de intercâmbio, intercâmbio voluntário, onde o intercambista vai para um lugar e ele desenvolve um projeto. Esse projeto serve tanto para ajudar o lugar quanto para fazer o intercambista se desenvolver. Enquanto escola, nós estamos percebendo que está sendo muito gratificante. É uma forma das crianças terem acesso a outras culturas. E essa troca de conhecimento de ambas as partes, elas nos trazem diversas experiências da cultura dela, como também nós passamos para ela nossa cultura. E se você ainda está em dúvida de que as crianças curtiram muito a presença das chinesas na escola, é bom mudar de ideia. Achei legal, muito legal e eu amei. Aprendi o OK, eu sei que é sim, em japonês e em inglês. Aprendi como que fala house, como falar cores em chinês. Concluída a reforma do ginásio Tesourinha em Porto Alegre, as obras foram entregues nesta tarde. Após os estragos causados pelo temporal de 29 de janeiro, o centro esportivo precisou ter o telhado trocado. O piso também passou por conserto e as quadras externas ganharam telas novas. Foi construída ainda uma quadra de vôlei de praia. O investimento é de R$ 415 mil, custo bancado pela Prefeitura e pela Associação dos Usuários do Tesourinha. Tempo seco e umidade do ar abaixo dos 50% na região central do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, o sol predomina e a máxima alcança os 19 graus. O mesmo ocorre em Santa Maria, onde faz frio ao amanhecer. Mínima de seis. Dia ensolarado também em Cachoeira do Sul. As temperaturas chegam aos 19 graus. Depois do intervalo, no dia do garçom, conheça um profissional que leva a poesia na bandeja. É em instantes. Tempo firme e temperaturas em elevação no oeste do estado nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, a máxima chega aos 22 graus e o dia vai ser de sol com poucas nuvens. O mesmo ocorre em São Borja, onde as marcas chegam aos 23. Predomínio de sol também em Alegrete. A umidade do ar chega aos 95%, mas não chove. Mínima de seis graus. Redução nos casos de bullying nas escolas gaúchas. No último semestre, a queda foi de quase 16% nas 1.800 instituições de ensino estaduais, que fazem parte do programa de comissões internas de prevenção a acidentes e violência escolar. Conforme os dados apresentados nesta quinta-feira, em solenidade alusiva ao Dia do Estudante, no Palácio Piratini, também caiu o número de agressões físicas e verbais a professores e funcionários. Os bichinhos de estimação com deficiência precisam de atenção redobrada. A ONG Peludinhos do Vale de Novo Hamburgo ajuda na recuperação desses animais. Na reportagem da TV Fevale, a gente conhece a história do Joca e confere os cuidados especiais oferecidos para os cãezinhos. Ele brinca, gosta de comer e adora carinho. Esse é o Joca. Há mais de dois meses, ele foi resgatado de um atropelamento. Felizmente, foi possível salvar sua vida, mas as lesões deixaram sequelas. Mas ele teve uma secção completa da medula, o que significa que ele perdeu totalmente a sensibilidade das patas. Ele não sente as patas. Ele tinha uma casa e donos, que após o acidente, simplesmente resolveram que o cão não servia mais para eles. E ele ficava do lado de fora do portão chorando copiosamente para tentar entrar. E aí nos avisaram, uma das nossas voluntárias foi lá, viu a situação e acabamos acolhendo ele no nosso projeto. Joca está progredindo e já responde aos estímulos da fisioterapia. Para caminhar, ainda não... E ele já melhorou bastante. Agora, antes, quando ele começou a tratar com a gente, ele não conseguia ficar em pé para tomar água e comer. E agora ele fica de pezinho para tomar água e comer. Então, assim, tudo que é estímulo, o cão já vai respondendo e a gente já fica super feliz, né? Porque daqui a pouco, quando a gente vai estar andando por aí. Assim como o Joca, animais que apresentam algum tipo de deficiência necessitam de cuidados especiais. Oferecer um ambiente adequado para sua permanência, atenção redobrada e tratamento constante são fundamentais. A socialização do cãozinho com outros animais e com a própria família também é importante. O cão, ele se adapta super fácil à situação da paralisia em si. Vida normal, a única coisa realmente é que o proprietário tem que ficar um pouquinho mais de olho. Não é aquele cachorro que ele vai poder sair às oito da manhã e voltar às sete da noite. Tem que talvez dar uma passadinha em casa para ver como é que está, se tirou ou não o xixi, ver como é que está a fralda. O sul do estado vai ter uma sexta-feira com grande variação de temperatura. Em Bagé, dia de sol e pouca nebulosidade. Os termômetros variam dos sete aos vinte e dois graus. Em Pelotas, dia ensolarado com mínima de dez graus ao amanhecer. No litoral sul, o sol também predomina e as temperaturas não ultrapassam os dezoito graus em Rio Grande. E hoje é o dia do garçom. E como não homenagear o profissional que trabalha para nos servir? O exemplo que a gente traz hoje é ainda mais especial. Vem do Vale dos Sinos, um garçom que não se contenta em apenas atender o cliente bem. Além de comida e bebida, ele distribui criatividade e conhecimento. A poesia é uma das sete artes tradicionais. Nela, a linguagem retrata um mundo em que tudo pode acontecer, dependendo da imaginação do autor. E imaginação é o que não falta para este garçom de pizzaria. Aramis começou a escrever regularmente há quatro anos, tendo como influência a família, sempre ligada às artes. Nos últimos dois anos, ele passou a colocar no papel suas rimas todos os dias, sem falta. Eu tenho um caderno também que eu escrevo, que algumas que não são publicadas são escritas num caderno. Então, juntando mídia social com o caderno que eu tenho em casa, algumas no celular, algumas no iPad que eu tenho, dá em torno de quase 400 poesias. Mas de onde é possível ter tanta inspiração? Na rotina de Aramis, ele acaba conhecendo várias histórias através dos clientes. E qualquer acontecimento pode se tornar uma rima. Tudo me inspira, né? Uma boa ação de um amigo, de um colega ou de um desconhecido. Informações. Às vezes eu estou atendendo um cliente, eu tenho uma inspiração sobre alguma coisa que ele está conversando, sobre algum outro país que ele visitou, ou sobre alguma cidade do Estado ou do Brasil. O que me inspira também são histórias de grandes empresários, de vizinhos, de amigos. Que a poesia encanta e, ao mesmo tempo, uma forma de se expressar não resta dúvida. As poesias de Aramis deixam registradas as histórias do dia a dia e são conhecidas por muitas pessoas. Há até quem peça para ser retratada em suas rimas. Mas o próximo passo do garçom poeta é lançar um livro com os seus versos. O que eu preciso é o apoio da iniciativa privada e também está inscrito aí num fundo municipal do município que eu estou aguardando aí o júri, que vai decidir qual o projeto, aliás, quais os projetos que vão ser classificados. Para o garçom, o importante é deixar uma marca na vida das pessoas. Com tantas opções de poesias, algumas sobre a cultura gaúcha, outras sobre grandes artistas, fica difícil escolher a preferida. Mas devido à grande admiração pelas tradições gaúchas, a escolhida não poderia ser outra. Essa aqui é sobre o chimarrão, né? Kaá. Conheço as folhas do Kaá. Esse sabor é nativo daqui, do nosso índio guarani, em Santa Catarina e Paraná. Gosto daqui também de lá. O sul é uma pátria abençoada, uma região da minha alçada e de amigos de verdade. Aquela eterna fraternidade unidas pela árvore sagrada. E a gente aproveita para deixar aqui então os nossos parabéns a todos os garçons. Voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho